Governo estima impacto de quase 10 bilhões de reais aos cofres públicos se desoneração da folha de pagamento for mantida. Repórter João Vitor Rocha. Segue incerto o futuro da desoneração da folha de pagamento de 17 setores, como transportes, construção civil e tecnologia da informação. Na última semana, o presidente do STF, Luiz Fux, tirou da pauta o julgamento de um recurso do governo contra a prorrogação da isenção, que termina em dezembro. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, já votou a favor da continuidade. O advogado tributarista Matheus da Cruz prevê demissões em massa com o fim da desoneração. Nós estamos tratando dos 17 setores que mais empregam na economia brasileira e que necessitam desse benefício fiscal para manterem seus funcionários. O aumento do custo fiscal sem a desoneração significa demissão, entre outros aspectos negativos da crise econômica. O setor de telecomunicações e informática diz que 500 mil trabalhadores podem perder o emprego sem a isenção da folha. A presidente da FENINFRAN, entidade que representa o segmento, vive em Suruague, alerta para o risco de quebra generalizada de empresas. Nós estamos aí tentando sair da pandemia, passamos com grande sofrimento essa fase para as empresas e para os trabalhadores. As empresas estão com prejuízo muito grande ou com resultados próximos de zero e não aguentam de forma nenhuma essa questão de aumento em torno de 7, 7,5%. Um projeto de lei que prorroga a desoneração até 2026 está parado na Câmara, mesmo com o aval do relator, deputado Marcelo Freitas. A União estima que o impacto aos cofres públicos pode ser de quase 10 bilhões de reais se a desoneração for mantida próximo ano. Já o relator defende que 3 milhões de brasileiros podem perder o emprego se a desoneração não for mantida. Nesta semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve se reunir com representantes dos setores beneficiados com a isenção. Lira vem defendendo a necessidade de abrir espaço no orçamento do próximo ano para manter a desoneração. Uma das alternativas seria a própria PEC dos Precatórios, que deve ser votada amanhã. A Câmara, o presidente da Câmara, deve ser votada amanhã.